O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? A câmera não te manda que alguém... Aaaaaaaaaaaaaaah! Não é boa a gente, né? Pegaaaaaaah! Porra, cuidado! Ai, cara! Eu senti medo pra mim, cara! A câmera tremeu, cara! Vai, vai, vai! Deixa eu fechar a perna aqui, velho! Deixa eu fechar a perna! Uuuuh!